Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de São Francisco, aqui é o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. Agora a destinação de mais 150 mil reais para a Prefeitura comprar os equipamentos para castração de animais. Aí para apoiar esse trabalho na parceria com o vereador Eric Master, ele que é um jovem vereador, um grande mobilizador da causa, da defesa animal e tem o meu apoio e a minha parceria. Contem com o nosso trabalho e a nossa parceria. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.